E aí Enfim nós Iremos a meu ritmo A luz do sol E a noite são meus abrigos Se falem muitas coisas penso Nada mais que eu, eu e você Você e eu, mais que nós juntos Fazer o hoje ser Eternamente E o amanhã acontecer Fazer o hoje ser Eternamente E o amanhã acontecer E a gente segue a louca Pois não me vai sentir Meus rios já perdi Meu mal comportamento Eu tento compreender Foi falta de você contigo Quero estar, quero estar, quero estar Nós prometemos nos amar É só uma guerra a mais No paraíso É só uma guerra a mais No paraíso Foi tudo isso Agora é Minha aliada Minha sensação De voar Mesmo sem nada Se falem muitas coisas penso Nada mais que eu, eu e você Você e eu, mais que nós juntos Fazer o hoje ser Eternamente E o amanhã acontecer E a gente segue a louca Pois não me vai sentir Meus rios já perdi Meu mal comportamento Eu tento compreender Foi falta de você contigo Quero estar, quero estar, quero estar Nós prometemos nos amar É só uma guerra a mais No paraíso É só uma guerra a mais No paraíso No paraíso No paraíso É só uma guerra a mais No paraíso E o sorriso E a gente segue a louca Pois não me vai sentir Meus rios já perdi Meu mal comportamento Eu tento compreender Foi falta de você contigo Quero estar, quero estar, quero estar Nós prometemos nos amar É só uma guerra a mais No paraíso É só uma guerra a mais No paraíso